Demorou mas saiu, ainda bem que saiu, foi o único aéreo que eu voltei no campeonato inteiro E foi um dos melhores que a galera já viu aqui, então tô muito feliz de sair com esse aéreo aí Fala galera, tô de volta finalmente Vim de Los Angeles pra Le Moro aqui, onde é que fica a piscina do Kelly E vai ter uma competiçãozinha da molecada ali no Surf Ranch, daqui do lado Vamos lá acompanhar a galera da Quicksilver e a molecada lá, os Grommets Galera já tá começando a surfar ali, vamos conhecer a molecada ali, bora ali Eu sou Justin Becret, eu sou 16 anos e eu sou da Cineos, França Meu nome é Jett Schilling, 15 anos e eu estou muito ansiedade de estar aqui, e é incrível Meu nome é Marco Mignon, eu sou 17 anos e eu moro em Frensão, moro em Mexico Eu sou um pouco de 17 anos e eu sou do Brasil Eu sou um pouco de 17 anos e eu sou um pouco de 17 anos e eu sou do Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui também tem uns skates aqui, para ficar andando. A galera está surfando lá, então vamos andar de skate. Tá acabando aqui, depois dessa bateria, vão decidir aqui quem é o campeão de hoje. 10 mil dólares o chequezinho recebe. Dá uma olhada ali, vamos ver quem vai ganhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vamos decidir aqui quem vai ser campeão. E aí, vamos lá. Como é que é ganhar essa aí, pô, o dia todo? Pô, estava muito cansado. Um evento meio diferente, né? Pô, super diferente. Estava muito cansado ali no final. A gente fez as ondas inteiras e estava me dando cãibra já nas pernas. Mas dei meu máximo e consegui sair com a vitória. Estou muito feliz. Peguei altos tubos e estava me divertindo muito. E o resultado veio, né? E aquele aéreo lá demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu. Ainda bem que saiu. Foi o único aéreo que eu voltei no campeonato inteiro. E foi um dos melhores que a galera já viu aqui. Então, estou muito feliz de sair com esse aéreo aí. Foi animal. Estou muito feliz de ter voltado. E 10 mil.